Oi meninas, voltei, agora vamos fazer a parte 2 do vídeo dos preparativos da festinha da Maia de um ano que vai ser no dia 5, não falei no outro vídeo, eu fiz dia 5, é Páscoa, infelizmente acabei marcando na Páscoa sem querer como eu falei, eu marquei a festinha dela tem uns 7, 8 meses atrás e isso fez com que eu peguei a primeira data ela faz dia 30, caiu numa segunda-feira, dia 30, eu falei, eu não vou fazer a festinha dela na segunda muitas pessoas trabalham e tal, eu vou marcar pro próximo final de semana no dia 4 no buffet já tava com vaga lá, já não tinha espaço pra mais data então eu falei, marca pro dia 5, então nem me liguei que era Páscoa o conhecimento que é Páscoa só agora, quando eu fui acertar os últimos detalhes do buffet que falou, que a moça ainda falou, ah é Páscoa tudo, aí que eu me liguei mas acontece, vai ser a festinha na Páscoa então vamos lá, primeiro de tudo, o que que eu fiz? a primeira coisa que aconteceu foi no dia 8 de março eu fiz o Smash the Cake não sei como é que fala direito que é aquele ensaio externo com o bebê vestidinho do jeito que você achar que tem que vestir mas ele com aqueles bolos de aniversário onde ele desmancha, ele destrói o bolo e eu fiz, eu vou postar umas fotos agora, vou postar umas fotinhos pra você ver como é que ficou aí esse ensaio, como é que ele foi feito? é, eu, na verdade, teve o tutu tá vendo? Essa sainha ó, uma sainha com esses com esse tecido aqui é, eu não sei que tecido é esse eu não me lembro, se eu me lembrar do nome eu coloco aqui na descrição, não tô me lembrando agora é, qual que é esse tecido quem fez ele foi a minha amiga Elisângela do Rio de Janeiro a mãe do Nicolas, eu vou colocar o link dela aqui embaixo o nome dela no Face do Nicolas Russel ela que fez, ela que que fez pra Maia, presenteou eu sou muito agradecida a ela por ter feito isso pra mim, então foi o tutuzinho da foto que vocês viram agora há pouco que eu acabei de passar da Maia fazendo o bolo o bolo quem fez foi uma tia minha a Yolanda também, vou colocar o nome dela que não fez, todos os meses vestido da Maia todos os meses eu faço um bolinho pra cantar um parabéns pra Maia todos os meses, todos os dias 30 e todos os meses desde o meizinho até os de 11 meses eu fiz um bolinho que eu vou passar na retrospectiva da festa da dela, tudo e eu quis pra poder fazer uma montagem pra ficar na porta do salão bem legalzinho da evolução da Maia do primeiro mês de vida até a festinha dela de um ano e todos os bolos quem fez foi essa minha tia Yolanda que eu coloquei vou pôr aqui embaixo na descrição do vídeo o link da Yolanda são bolos maravilhosos aqui da Praia Grande da Baixada Santista e os bolos lindos assim ela faz como você quiser e ela fez esse gol do Smash Take Cake da Maia tá? coloquei na Maia esse tipo de colar sabe esses colar de pérolas? que você me dá meu mesmo me enrolei no pescocinho dela que ela fez aquela melequeira que ficou nela a faixa de cabelo eu comprei numa lojinha local aqui mesmo eu paguei acho que 14 reais uma faixinha de cabelo dela tá vendo? essa faixinha que eu coloquei que eu coloquei na Maia uma faixinha de meia de seda e ela ficou tranquila aí a asinha que me apareceu na Maia foi a Elis a mesma que deu esse tutu pra Maia ela também já mandou junto uma asinha junto com uma tiarinha acabou que na hora eu esqueci de colocar a tiarinha ficou só a asinha e o tutuzinho então foi esse foi o ensaio que eu fiz quem fotografou foi a Luana uma amiga minha a mesma que fotografou o batizado da Maia e a mesma que vai fotografar a festinha de um ano é uma amiga da minha cunhada que se tornou amiga minha e da minha família também vou colocar o link dela também aqui ela também é fotógrafa e ela quer fazer a festinha da Maia de um ano tá? então esse foi o ensaio externo que eu fiz da Maia agora vou mostrar pra vocês a segunda parte que foi a parte do convite o convite na verdade eu como eu falei no outro vídeo eu peguei um molde na internet eu não sei a quem dá os créditos realmente porque eu vi vários sites com o mesmo tipo de molde mas procura no Google coloca lá como molde de convite da Joaninha que lá tem molde convite de Joaninha uma coisa desse tipo e lá vai aparecer vários moldes na parte da imagem vai aparecer vários moldes de convites eu não tenho nenhum pronto acabei distribuindo já mas eu tenho um aqui montado então o que acontece eu comprei esses papel papel verde gramatura 180 eu comprei eles branco comprei um rosinha pra poder fazer várias coisinhas assim ele é papel mais durinho que o sulfite aquele aquadro então eu fiz o convite em casa imprimi aqui mesmo você pode se você não tiver impressora faz em casa manda imprimir numa lan house ou numa gráfica também fica mais barato que você mandar fazer os convites então eu fiz o convite ó tá vendo eu fiz eu escrevi as coisinhas aqui tudo certinho da Maia da festinha dela isso daqui eu também fiz os corpinhos a Maia tá chorando eu fiz os corpinhos que é um corpinho assim esse molde você pega na internet você vai lá você imprime o molde você desenha esse papel esse aqui se chama papel carmin tá é um papel carmin que ele é tanto de um lado ele é preto quanto do outro também a diferença do papel carmin cartão pelo que eu saiba o carmin é mais brilhoso e ele é frente e verso da mesma cor ó que aqui eu já colei mas ó ele é preto aqui e preto aqui tá então eu compro esse papel carmin acho que eu paguei R$2,30 na folha naquela tamanho de uma folha de sulfite de cartolina ele ó Maia e Unique oi tá comendo bolacha aí ele é tamanho de uma folha de cartolina dá pra você fazer vários moldezinhos desses depois você recorta um por um a minha sobrinha Yanka minha irmã meu o meu o meu compadre né a mãe da minha irmã meu punhado também eles me ajudaram a recortar então compra ele você desenha aí você vai pegar esse daqui e você vai colar nesse daqui repita esse molde você acha na internet tá bom? no Google então você vai recortar um corpinho assim aí você vai vir com esse daqui e vai colar vai ficar assim tá? vai ficar desse tipo aqui o corpinho da Joaninha no papel carmin também eu comprei acho que duas folhas do preto e duas folhas do vermelho pra fazer 60 convites no papel carmin vermelho você vai fazer ó as asinhas também esse molde também aqui na internet você vai fazer dois né? então você vai fazer assim ó dois ladinhos e ó e eu fiz um monte de bolinhas no papel carmin preto um monte de bolinhas assim eu aconselho deu muito trabalho essas bolinhas pra fazer recortar colar uma por uma tal e que você fazer você pode pegar aquele caneta piloto preta e pinta as bolinhas pinta as bolinhas vai ficar super fofo também então ó você vai fazer eu não tenho como eu falei não tenho nenhum pronto o que que eu fiz ó como que ele vai ficar no convite ele vai ficar nesse tipo no convite você vai fazer dois furinhos aqui com aqueles furadores de papel você vai pegar esse tipo de furador ou aqueles maiorzinhos mas o meu é tipo esse daqui você vai vai colocar ele ó vou pôr até aqui pra você ver tá vendo você vai pegar aqui ó aqui em cima perto da cabecinha aqui pertinho da bolinha aí você vai furar tá ó vê que ficou um buraquinho vai fazer o mesmo do outro lado eu fiz um pouquinho junto não tem problema ficou dois buraquinhos aqui você vai passar uma fitinha de cetim uma fitinha de cetim você vai passar aqui você vai dar um nozinho um lacinho e pronto automaticamente com um nozinho quando a pessoa abrir a asinha vai aparecer seu convite quando ela fecha ela vai fechar o convite aqui você vai colocar dois olhinhos aqueles olhinhos móveis é baratinho também eu acho que é três e pouco um pacotinho por cinquenta quatro e pouco dois olhinhos aqui você pode colar com uma cola com uma tech bond ou com uma cola quente e vai fazer duas anteninhas com aqueles araminhos de paraminho de meia de cera também eu paguei acho que foi dois e pouco dois rolos enormes pra fazer anteninha vou postar foto depois que eu tiver terminado de falar isso aqui de como ficou os meus convitinhos coloco dentro de um saquinho e plástico pronto já tá feito o convitinho coloco os individualzinhos vou mostrar na foto aqui o seguinte como é que ficou olha aí pronto entendeu do convite tentei passar mais rápido o vídeo não ficar muito comprido do convite esse foi o jeito que eu fiz achei que ficou bem legal os convites individual que eu colei eu coloquei com esse tipo de clips tá vendo esses clips aqui pequenininhos eu coloquei eu arrumadinho assim em cima pra poder segurar os convitinhos tá então assim foi os convitinhos que eu fiz bom vou falar nisso daqui agora isso daqui é um tipo de quadro que você coloca atrás da mesa do bolo mesa provençal do bolo vai ter aquelas bexigas tipo um arco alguma coisa assim e no meu caso eu não quis colocar painel aquele painel desenhadinho pintado sei lá eu não quis eu quis colocar uma cortina branca eu preferi que ela ela me arranje uma cortina branca aí eu pedi que ela colocasse isso daqui ela me cobrou 80 reais no aluguel aí eu falei não deixa pra lá que eu tento arranjar então eu comprei aqui na cidade mesmo numa loja de MDF esse tipo de quadro tem aqueles mais oval né elipse que se fala só que eu não achei então eu achei só esse daqui que é tipo de um círculo tá vendo ó ele é como se fosse um círculo paguei foi 27 reais nele cru no MDF cru né na cor de madeira eu lixei aí eu pintei depois dei uma envernizadinha tá então é esse daqui paguei 27 reais tem um tecido o tecido eu já tinha porque eu fiz umas garrafinhas também então eu comprei meio metro de tecido então eu tinha umas garrafinhas vou mostrar no próximo vídeo umas garrafinhas então o tecido eu aproveitei uma parte e coloquei então eu peguei uma assadeira de pizza redonda grandona coloquei aqui em cima aí eu risquei o tecido pra tirar o molde e cortei o tecido redondinho colei aqui no MDF com cola branca cola descola mesmo colei com cola branca pra poder não depois eu precisar não for mais usar eu for tirar ele não ficar não estragar a madeira cortei ó você vê que ele é todo de bolinha preta ó vermelho de bolinha preta o nome da Maia me deu um trabalhão da bexiga de fazer porque eu escrevi ele num programa que eu tenho no computador aí eu imprimi ele na sulfite aí depois eu recortei da sulfite imprimi eu passei e desenhei ele num papelão cortei do papelão pra depois eu passar aqui isso daqui é EVA isso aqui é EVA todos aqui tá vendo tudo EVA eu recortei do EVA e colei aqui de longe nem parece que é EVA aí ficou muito legal eu não queria aquelas letras separadas tipo de forma eu queria essa letra mais manuscrita então por isso desse trabalhão pra cortar aqui essas voltinhas deu um trabalhinho mas eu achei que ficou muito legal coloquei uma coruinha só pra poder dar um charmezinho a mais e uma joaninha com uma folhinha aqui na ponta ó tá vendo aí ficou assim o quadro esse aqui aí põe um fio de nylon vai passar um fio de nylon aqui em cima e vai pendurar lá no alto pra deixar assim atrás da mesa do bolo vai ficar pendurado esse quadrinho dela entendeu espero que vocês tenham gostado dessa parte 2 agora vou participar da parte 3 e explicar outras coisas que foram da festinha dela que eu já fiz tá bom beijos até mais tchau 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 tchau